Bem-vindo escritor, bem-vinda escritora. Este é o canal Café do Escritor. Este é um local de encontro para todos aqueles que gostam do universo dos livros, do universo da escrita. É um local onde você pode aprender muitas coisas. Eu sou Sandro Bia, sou editor de livros há mais de 15 anos. O meu objetivo no canal Café do Escritor é ajudar você, escritor, você, escritora, a atingir os seus objetivos de escrita. Seja aquele livro que você colocou na gaveta e está lá esperando para que você termine, ou então para tirar as ideias da cabeça e conseguir finalmente escrever todo aquele texto com que você sonha, aquelas informações que você conhece em um livro de não-ficção, que você poderia ajudar outras pessoas. Enfim, eu estou aqui todas as semanas com entrevistas, com informações acerca da escrita, do universo dos livros, com pessoas relacionadas a essa área. Enfim, com diversos assuntos que podem interessar a você. E eu acredito que qualquer pessoa pode, sim, escrever um livro. Por isso, eu criei um método com três passos que podem ajudar você a realizar seu sonho de ser escritor ou ser escritora. O primeiro passo é despertar o escritor, despertar você para a possibilidade de ser o escritor, a possibilidade da escrita. O segundo passo é construir o escritor com dicas, com técnicas, com práticas para que você se sinta confiante e aprenda o que é necessário para que você possa construir os seus textos e se tornar um escritor de verdade. E o terceiro e último é o ser escritor. É tudo o que tem a ver com a carreira do escritor, com a divulgação dos seus livros, como você se mostra para o mundo como escritor. Dizem que uma pessoa tem três sonhos a realizar. Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Bom, eu posso ajudar você a realizar o sonho de escrever um livro. Muitas pessoas adiam, adiam esse sonho imaginando que é algo impossível, algo reservado somente a algumas pessoas ou que tem um grande conhecimento intelectual, alguma coisa assim. Mas eu posso dizer para você que isso não é verdade. E as pessoas ficam esperando o momento certo para começar a escrever. Quando eu tiver tempo, quando eu for mais velho, e se isso, se aquilo... Então, chega de ser. A hora é agora. Tome uma atitude para que você possa realmente realizar esse seu sonho de ser escritor. E para realizar esse seu sonho de se tornar um escritor ou uma escritora, eu quero dizer que você pode contar comigo para atingir esses objetivos. E para isso, eu montei uma série de conteúdos extremamente importantes e relevantes que você pode receber por e-mail para ajudar você a praticar, a entender e a construir a sua carreira de escritor. Então, clica no primeiro link da descrição, me manda o seu e-mail para que eu possa lhe enviar todas as dicas e todas as informações que vão ajudar você. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Até a próxima! Tchau!